O programa Democratização da Ciência faz parte do edital 01-2022 e busca fortalecer as relações existentes entre ensino, pesquisa e extensão. Ele tem a proposta de institucionalizar a divulgação científica e popularizar a ciência através de três projetos. Mostra Interativa de Ciência, Equipe Olímpica de Ciência e Momentos com Ciência. O projeto Mostra Interativa de Ciências visa confeccionar experimentos de ciências relacionados a temas científicos de relevância social e apresentá-los na forma de oficinas junto às escolas públicas parceiras do projeto. Hoje, o projeto conta com as oficinas circuitos em papel, luz e cores, mistérios da visão e braço robótico. Em 2021, atendemos cerca de 600 alunos da grande Florianópolis. Em cada oficina, o estudante recebe um kit didático para a confecção de um circuito elétrico em papel, de um calendoscópio e um kit com Arduino programado. A ideia do kit didático é que estudantes ponham a mão na massa, estimulando a criatividade, raciocínio lógico, espírito científico e vivam a ciência de uma forma mais lúdica e interativa. O projeto Momentos com Ciência organiza palestras interativas sobre temas de ciências no campus Florianópolis, abertas também à comunidade externa, especialmente a estudantes e docentes de escolas públicas da região. O projeto Momentos com Ciência promoveu, em 2021, 11 lives sobre os mais diversos temas de ciência básica e aplicada. Esses eventos foram transmitidos pelo Facebook do campus e também pelo canal do YouTube do Instituto, sempre em uma quinta-feira do mês, às 19h. Posteriormente, os vídeos gravados foram disponibilizados no canal do YouTube do IFSC e contam com centenas de visualizações. Os palestrantes foram professores, pesquisadores de instituições públicas e privadas do país. O projeto Equipe Olímpica de Ciências é desenvolvido para estimular a nucleação de atletas científicos para participação em Olimpíadas do Conhecimento na área de Física e Astronáutica, além de apoiar a equipe editorial multidisciplinar do blog Cientistas Descobriram o Que. Desde 2013, textos abordando pesquisas científicas importantes em linguagem sensível são divulgados semanalmente, contando com a colaboração de pesquisadores doutores de diferentes áreas e instituições no Brasil e no exterior.